Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Acabou de chegar esse pacotinho da Shopee, tá? São os biquinis que minha filha comprou. Então, vambora abrir aqui e ver. Deixa eu abrir o lado. São quatro modelinhos. Três é da minha filha e um é meu. Deixa eu começar aqui. Esse azulzinho aqui, ó. Eles são tamanho único, tá? Acho que veste do 36 ao 42. Que gracinha esse azulzinho, ó. O próximo aqui é esse amarelo neon com rosa. Ó, bem bonitinho. Aqui a parte de baixo. Tá amarradinho, né? Ai, tá bem lindo. Acho que ela vai amar. Próximo aqui, esse pretinho. Ó, esse decotezinho aqui em V. A calcinha. Esse modelo também é bem bonito, né? Todos eles, né? Tamanho único. Tá, chega pra cá. Todos eles são tamanho único. Acho que do 36 ao 42. E o último aqui, que é o meu, que é esse de oncinha. Deixa eu desamarrar aqui a calcinha, peraí. Ele tem bojo, tá? E a calcinha... É aquela calcinha asa delta, né? É bem bonitinho, né? Eu vou deixar o link deles aí embaixo na descrição, tá? Caso alguém queira saber direitinho. E eu paguei muito baratinho todos eles. Tá? Então, vou deixar o link aí pra vocês verem certinho. Então é isso, gente, ó. As modelinhas eu coloquei aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.